Essa foi a minha melhor tentativa de demonstrar ou de simular um espírito de copa que, na verdade, eu não tenho. Mas a gente vai conversar sobre Copa do Mundo e todas as suas tretas ao redor desse tema nesse vídeo aqui, beleza? Então fica comigo que a gente vai conversar bastante sobre como entender e viver esse momento especial com os nossos filhos, beleza? Como você deve ter percebido na minha tentativa horrível de cantar uma música da Copa que nem é da Copa atual, eu realmente nunca fui uma pessoa muito de futebol, nunca fui uma pessoa Copa. Ao contrário da Anny, minha companheira, ela é a pessoa Copa, ela entra no modo Copa quando ela começa e é uma loucura. Ela quer ver todos os jogos, os jogos que a gente chama de jogos indie, aqueles jogos assim que é um time de não sei aonde, com não sei o que lá, que ninguém nem sabe o que é, que vai ser provavelmente um 0x0, mas ela quer lá assistir. E isso acontece desde que eu conheço a Anny. A gente tem histórias engraçadas aí de tentar entender como é que cada um vai lidar com a Copa. Eu, por exemplo, já dormi algumas vezes vendo o jogo da seleção, porque eu sou essa pessoa. E ela do outro lado ficava me cutucando pra abrir os olhos e ver os lances da Copa, que são maravilhosos. Mas eu preciso dizer pra vocês aqui que dentro dessa treta, pelo menos essa primeira treta que a gente tem, eu sei que eu já comentei isso no meu Instagram, inclusive, e muita gente, fiquei feliz que eu não sou o único cara que não gosta, porque eu sei que todo homem tem que gostar de futebol, e eu realmente não consigo performar essa masculinidade, muito menos outros signos da masculinidade que a gente precisa questionar, né? Mas o vídeo não é sobre isso, o vídeo é sobre Copa, é sobre tretas de Copa. E eu queria muito contar pra vocês um pouco dessa minha experiência aqui em casa, e como que isso talvez possa ajudar você aí a passar por esse momento. Caso você tenha um companheiro ou uma companheira, né, esteja casado com alguém aí que não esteja muito no ritmo de Copa, ou seja talvez você a pessoa que não esteja muito em ritmo de Copa, tá tudo bem. Mas é importante também a gente ver como que a gente pode ressignificar isso através dos nossos filhos, sabe? Eu nunca curtia, mas devo admitir que hoje em dia essa cópia específica do Catar, eu tô achando interessante assistir por conta dos meus filhos, sabe? Vendo o Dante vibrando, a Maia que pediu, olha isso gente, a Maia, esses dias agora, ela acabou de pedir pra mim que a gente, obviamente, vocês estão vendo aqui, eu tô com uma camisa que não é nem camisa da seleção, porque eu não tenho, ninguém aqui em casa tem, a gente precisa também, né, ressignificar isso, mas a Maia no segundo jogo da Copa, pra você se localizar que você tá vendo esse vídeo aí, no segundo jogo da seleção na Copa, a Maia me cobrou, falou, papai, eu quero a minha camisa de jogo, porque ela viu os amiguinhos e as amiguinhas, todo mundo indo com a camisa verde e amarelo pra escola, e ela não tinha. E eu falei, caramba, é verdade, fui lá, comprei a camisetinha ali pra todo mundo vibrar, aquela camisetinha mais acessível, né gente, porque não tá dando, né, são muitos filhos, nessa camisa, a camisa real oficial não dá, então essa é a primeira treta, é a treta financeira, então a gente foi lá numa versão que, né, tem as cores, o que importa são as cores, né, então a gente resolveu isso, e as crianças tão malucas, tão felizes, abertas, usando a camisa, correndo pra lá e pra cá e vibrando, e é claro que elas não vão entender, né, mas eu acho que o primeiro passo pra gente curtir uma Copa ou ressignificar uma Copa com os nossos filhos é justamente vibrar com eles e entender que eles podem participar dessa festa. Eu, por exemplo, lembro de como eu era criança, e talvez venha daí o meu desgosto por futebol, de Copa, não sei, mas eu lembro que eu nunca fui muito incluído, eram sempre os adultos gritando e brigando e, sabe, falando um monte de coisa, e eu sempre muito à parte daquilo tudo, alheio. Então eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer agora com os nossos filhos é trazê-los pra dentro, explicar, olha filho, aquele time ali tá jogando contra esse, a gente tá torcendo pra aquele, você torce pra qual? E se a criança quiser torcer só porque achou a cor da camisa mais bonita, tá tudo bem, o importante é a gente tá ali vendo, e olha filho, foi quase gol, caramba, olha aí. Sabe, então eu acho que essa coisa de vibrar, de assistir, de explicar o que tá acontecendo e de entender que, assim, são 90 minutos de jogo mais a prorrogação, assim, criança nenhuma vai ter paciência de ficar sentadinha bonitinha ali. Eu entendi que vai querer brincar, vai querer lanchar, às vezes faz um barulho e a gente vai ter que pedir pra criança dar uma maneirada. Então são essas coisas que vão fazer com que a criança se sinta incluída naquilo, sabe? E isso é muito importante, sabe, porque eu acho que faz com que esse momento também seja um momento pra estar em família, né, então assim, que a gente consiga incluir as crianças nisso, juntar com outros pais e mães que tenham filhos e todo mundo ver junto, fazer uma bagunça junto, mas pensando nas crianças. Eu acho que essa é uma das coisas que mais resolve as tretas da Copa. E é claro, ser muito aberto, muito honesto, muito genuíno com as crianças. Por exemplo, a Anne, ela fica nervosíssima. Outro dia eu mostrei nos stories, né, no meu Instagram, como é que é a Anne, a Anne mordendo a almofada e tensa vendo o jogo da seleção, né, do Brasil. E aí a Maia olhando aquilo não tava entendendo. Ela falou assim, filho, olha, a mamãe ela tá muito nervosa porque ela quer que o Brasil ganhe, que o nosso time ganhe. E aí o jogo não tá indo muito bem, ela tá nervosa por causa disso, não tem nada demais, tá tudo bem. Ela só tá nervosa por causa do futebol, tá bom? E a gente vai incluindo as crianças nisso, sabe? Eu acho que é um processo legal das crianças acompanharem. E também é um momento muito especial pra gente falar sobre competitividade, sobre competição, sobre estar juntos também. Então a gente precisa lembrar como que as crianças elas são por natureza. Eu acho que nós, todos nós seres humanos, somos competitivos por natureza. Mas é legal mostrar pras crianças o que é esse espírito de competição, mas um espírito amigável, né. Claro que às vezes tem umas pancadarias no jogo e tal, mas a gente isso deixa de fora, pancadaria de torcida, não sei o quê. Mas a gente pode trazer pra criança pra ela refletir de como, tipo, olha, tá vendo? Aquele time ali tá querendo ganhar, aquele outro também. É todo um país apoiando aquele time, um outro país apoiando aquele time. Mas, né, a gente vai ter só um campeão dessa Copa. Mas todo mundo tá ali tentando competir, dar o melhor de si. E é isso que faz com que a Copa seja tão bonita, porque tá todo mundo ali dando o melhor de si. E às vezes isso é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer pra além do resultado. É claro, todo mundo quer erguer a taça, mas a gente vai lembrar que vão ter todos os outros filmes que vão perder. Então essa coisa de exercitar como que os outros perdem, como que você vai lidar, como que os jogadores vão ficar tristes, né? Tipo, olha, tá vendo? Aquele time perdeu, ele tá fora da Copa. Olha como é que aqueles jogadores estão tristes. Eu entendo isso, né? Ou às vezes, sei lá, não quero nem falar isso, né? Mas, sei lá, vai que o Brasil perde. Então assim, poxa, olha, tá todo mundo triste porque a gente perdeu, a gente torceu muito. Então é legal a gente usar também esses lugares pra gente falar sobre saber perder, saber ganhar, ter a atitude cordial de quando se ganha, cumprimentar o seu oponente, que é uma coisa, inclusive, que a gente pratica aqui em casa por conta dos jogos de tabuleiro. Então terminam a partida, a gente cumprimenta o Gael, porque normalmente é o Gael que ganha tudo que a gente joga, mas a gente cumprimenta o Gael, bom jogo, ele cumprimenta a gente. Então assim, é uma forma também legal da gente passar valores pros nossos filhos e, sabe, numa situação muito prática, porque as crianças precisam ver o que tá acontecendo, elas vão ter o modelo, elas vão lembrar daqueles adultos que ficaram tanto tempo correndo atrás de uma bola, depois apertando a mão do outro. Então isso, gente, isso aí é importantíssimo também pra gente passar pras crianças. E por último, minha última dica aqui pra falar, pra mencionar pra vocês com relação às tretas da Copa é, obviamente, o advento do álbum de figurinhas da Copa. Gente, esse negócio atinge níveis estratosféricos de treta, ainda mais se você tiver mais de um filho em casa, como é o meu caso aqui, e a gente teve a decisão de não, teremos apenas um álbum. E até que foi bom, sabe, tem gente que compra álbum em dobro e cada irmão vai completar. Assim, eu sou muito pelo menor esforço, por mais que às vezes esse menor esforço dê mais esforço de tentar gerenciar um álbum pra duas crianças, porque basicamente é só o Dante e o Gael, que são mais velhos que se interessaram pelo álbum da Copa, mas não muito. Obviamente a Cora só se interessa em comer o papel da figurinha. Então a gente tava aqui muito trabalhando nessa questão de como que aquilo se tornou um projeto pra eles. Eu não entendo nada, já falei isso algumas vezes aqui nesse vídeo. Então assim, o que que tá faltando, qual que é, qual que não é, também não tô muito aí pra essa coisa não. Mas é interessante porque isso é um negócio que a Anne curte, porque lembra? A Anne já entrou no modo da Copa, então ela curte também colecionar. Então acaba sendo uma atividade bacana pros nossos filhos mais velhos e a Anne estarem fazendo. É claro que eu vou estar ali participando, dando uma olhada, não sei o quê, mas assim, aquela coisa, né? Não sei o que que tá acontecendo. Não sei quantas figurinhas estão faltando, mas é o momento também da gente ensinar pros nossos filhos a importância do esperar. Porque a gente vive num mundo muito imediatista, né? Então assim, as crianças, elas estão ali com aquela ansiedade porque querem completar aquele álbum, querem porque querem. E aí agora acontece um negócio que... Eu não lembro de ter acontecido nas outras Copas, principalmente na minha infância que não acontecia isso. Se tiver, se você lembrar disso que eu vou falar agora, que aconteceu em Copas anteriores, deixa aqui nos comentários. Mas eu não lembro exatamente de ter essa coisa toda de figurinhas diferentes. Figurinhas que você só consegue através de um rótulo de refrigerante. Figurinhas que você consegue em cores diferentes, né? Tipo, prata, ouro, ou só tem ouro. Realmente eu não sei, mas eu sei que, pelo menos, a figurinha dourada eu sei que tem porque eu já vi aqui. Talvez tenha prateada também. Não sei, fica aí o questionamento. Mas também tem a tal das figurinhas legendes, que só o boneco é o boneco. Desculpa. O jogador, ele aparece de corpo inteiro, sei lá, ou aparece mais de corpo, aquele ali é mais raro ainda, é mais caro. Então assim, na minha época era um negócio mais simples. Era só o jogador ali, acabou e tá pronto. Agora tem outras questões aí que vão incentivar um consumismo maior. Então assim, isso já é um problema em si pra gente conseguir fazer com que os nossos filhos entendam e processem melhor isso. Mas eu acho que é um momento bom, sabe? pra gente falar com ele sobre, é filho, você não vai conseguir ter todas as suas figurinhas douradas, né? E tá tudo bem. Você vai poder, sabe, apreciar e valorizar as que você tem que são douradas. E não todas, né? Porque senão nenhuma delas seria importante, porque todas eram iguais. Então o legal é de você ter alguma coisa diferente que você vai valorizar aquilo que é diferente. Então é o tipo de coisa que a gente pode falar com os nossos filhos. E também sobre esse controle de ansiedade, que pra criança é muito difícil. Você sabe, pra criança a gente compraria todo dia, sei lá, 50 pacotinhos. A gente sabe o valor do pacotinho, né, minha gente? Esse negócio não tá fácil não. Então a gente comprava 10 pacotinhos, né? Dava 5 pra cada, 5 pro Dante, 5 pro Gael. A gente comprava uma vez a cada 15, 20 dias. Não comprava muito. Eles, na data que eu tô gravando esse vídeo, ainda falta uma quantidade razoável de figurinhas pra eles completarem. Mas eu acho que, sabe, precisa de tempo. Eu acho que essa correria que as pessoas estão lhe comprando enlouquecidamente, eu acho que isso também afeta essa sensação de se construir algo juntos. E assim, o álbum deles já tá todo estrupiado, sabe? Tem folha já rasgada, mas que eles colaram, remendaram com durex. Então eu acho que acaba se tornando um projeto muito bacana, que eles vão lembrar com carinho pro resto da vida. Mesmo que, sei lá, eles nunca completem aquele álbum. Porque a vida é assim. Às vezes a gente consegue, às vezes não. E eu sei que pode parecer assim, ah, mas você tá falando isso porque seus filhos são mais velhos. Mas não, porque isso já aconteceu outras vezes. Eles já colecionaram outros álbuns que não da Copa. E eu, pelo que eu me recordo, eu acho que eles nunca completaram nenhum álbum, sabe? O álbum da Copa é mais fácil porque tá todo mundo colecionando, é mais fácil trocar. Então assim, eu acho que é dar essa liberdade pra criança, pra ela entender que assim, ela pode fazer o que ela quiser, por exemplo, com as figurinhas repetidas. E eu sei que rola várias regras diferentes, uma dourada vale duas comuns, uma legend vale sei lá quantas. Então assim, eu costumo deixar as crianças fazerem aquilo que elas quiserem fazer com aquilo que é delas. E às vezes isso vai fazer com que talvez alguma outra criança passe a perna no seu filho. E a gente tem que respirar, ficar zen, e não levar isso pro nosso interior, pra nossa criança interior. E eu falo assim, não, ele tá aprendendo que ele precisa valorizar aquilo que ele tem, que ele precisa entender o que a outra criança tá falando, que ela precisa entender que ela pode negar uma proposta que uma outra criança fez. Então acho que todas essas coisas são aprendizados riquíssimos, inclusive dentro da área de negociação, que as crianças têm a possibilidade de aprender. E aí vão trocando, e tá tudo bem. E assim, agora que muita criança tá já com o álbum completo, o que tem de criança que tá dando figurinha repetida pros meus filhos é uma maravilha. Então assim, é bom também não correr, porque eles estão vendo isso, inclusive. Ah, poxa, meu amigo me deu dez figurinhas. Pô, ótimo. Estão disputando figurinha agora no bafo. Então assim, não tem nem mais, virou brincadeira. E pra eles acaba também se tornando um processo mais que dê pra você digerir e gostar mais daquilo que você só abrir, 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 abrir e ver a dourada, abrir e ver a dourada, abrir e ver a dourada. Eu acho que isso não contribui muito pra experiência que se pode construir a partir de uma coleção de um álbum de figurinhas. Então, que fique, que talvez funcione pra você aí essas minhas dicas, a forma de lidar com essas tretas, elas vão mudar de família pra família, especialmente porque cada criança é diferente, cada adulto, obviamente, é diferente também, mas que eu acho que essas tretas, elas meio que vão ali caminhando por todas as famílias e acho que a melhor forma da gente lidar com todas elas dentro desse mundo de Copa do Mundo é lembrar que o importante são as relações que nós construímos e a forma como a gente vai responder aquilo que os nossos filhos vão trazer pra gente é o que vai fazer a diferença. e acho que se a gente tiver sempre esse olhar de curiosidade, de empatia e de tentar fazer com que os nossos filhos percebam formas diferentes de enxergar o mundo, de se relacionar com outras pessoas, em especial com seus amigos, eu acho que a gente também tá ganhando o nosso troféu de Copa do Mundo, tá bom? E, inclusive, eu queria também fazer um último aviso, eu não quero que você saia desse vídeo antes que eu te mostre um negócio. Pera aí, vou te mostrar aqui, ó. Esse é o meu último livro, Queridos Adultos, olha isso, que livro lindo. É um livro que eu tenho muito orgulho de ter escrito e ter colocado ele no mundo, eu queria muito mostrar pra vocês que vocês conhecessem esse livro, que ele é lindo, sabe, assim, modéstia à parte, né, mas ele tem textos que são curtos, mas que são extremamente profundos e trazem essas ilustrações e a ideia que eu tinha com esse livro era de fazer com que fossem cartas escritas por crianças, caso elas conseguissem elaborar tão bem aquilo que elas acham mais importante na relação com a gente, os adultos, né, e que elas pudessem mandar essa carta pra gente. Então, aqui a gente tem 20 cartas que eu tenho certeza que vão tocar o seu coração, fazer você se lembrar daquilo que é importante com os seus filhos, com as crianças que você cuida e eu tenho certeza que isso aqui vai te emocionar, tá? Então, é uma excelente dica aí de, poxa, né, sei lá, Natal, presente de aniversário, presente pra você mesmo, porque a gente também precisa se presentear, né, então, esse aqui é o meu terceiro e último livro, o meu livro mais recente, né, o link tá aqui na descrição, você já pode ir lá garantir o seu, já tá, ó, cheiroso, é aquele livro cheiroso, livro bonito, sabe, com detalhes aqui, olha, coisa brilhantezinha aqui, ó, tá vendo, brilhantezinho, tem ilustrações lindíssimas do Ezequiel Moura, olha essa aqui, por exemplo, e cada ilustração vai trazer uma das 20 cartas que eu acho que a gente precisa ler às vezes, sabe, então aquele livro que você vai ler uma vez, vai se emocionar, aquilo vai ficar tocando o seu coração, depois você vai pegar, vai ler de novo, então, espero que vocês gostem muito desse livro, tá bom? Me contem aqui nos comentários se vocês já compraram esse livro, já leram, tá bom? Vai ser importante pra eu saber, tá legal? Vou ficando por aqui, então, um beijo, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.